Estou chegando gauchada amiga Aqui na cidade me chamo Naldério Gaucho guapo vindo da mulada Com meus amigos não faço mistério Entro na festa, curto a balada Danço uma marca, fico bem faceiro Deixo a prenda toda assanhada Sou um gaúcho no estado gigante Da minha serra Caxias do Sul Onde me chamo pequeno e grande Do meu talento aqui no Sul Desse Rio Grande que mostro o respeito Da minha cultura, minha tradição Gaucho guapo nome que ganhei Com meu parceiro Zé Carreta Primeira dupla que eu formei Lá na querência da linha Julieta Com a gauchinha que ali fiquei Fazendeira linda da mula preta Gaucho guapo nome que ganhei Gaucho guapo nome que ganhei Com meu parceiro Zé Carreta Primeira dupla que eu formei Lá na querência da linha Julieta Com a gauchinha que ali fiquei Fazendeira linda da mula preta